Aquele treino, aquele treino leve, né? Postura! Chique, hein, mano? Mano, igual um passarinho. Você é 200 gramas de batata. Tá dormindo, tá dormindo. Você já foi mais ou desculpa. Você tem que dar de peixe. Tá dormindo. Pessoal, tudo bem? Superman na área, mas sem voz. Esse é meu. Esse é meu. Abre aqui. Qual é a sua refeição? Come de colher. Come de colher aqui, vai. Vai, vai, vai. Vamos comer. 150 gramas de Évora com 100 de batata. Galera, tô sem voz, tá bom? Desculpem, então, se eu falar pouco nesse vídeo. Sorte é de vocês. Ele vai falar... Acabou, não comenta mais. Eu não vou escutar. Hoje é ombro, né? De peito com mais ombro, né? Em cima do peitoral. Dá pra tudo aqui. Arrebenta o peito, arrebenta ombro. Falta quanto tempo você competir, mestre? Nove dias. Nove dias. Aquele jeito. Out. Muito bom, velho. Também, né? O ramo. Vai mostrar uma paninha do físico, né? Vai mostrar? Vai mostrar um pouco. Você já vai estar alimentado, cheio aí. Você já tá contando a água que você tá tomando no dia? Ou por enquanto, não? Não, não. Por enquanto, eu dou uns 6 litros, né? Que é o normal diário. É o Stefano que tá cuidando desses detalhes ou o Yoho também vai... Vai também... Comida, bebida, não. Só... só... paulada. O Yoho, ele faz... O trabalho... O trabalho sujo, né? Entre aspas, né? O Yoho não faz só o trabalho sujo. O que não é o trabalho aqui, ó? Ele trabalha muito aqui, ó. O mais importante é aqui, ó. Isso é o foda. O Yoho, estamos falando aqui, ó... O Yoho agora tá treinando... Muitos atletas aí. Mais ainda, agora, treinando... É... O Eric, né? Integral. A Isa Pessini, que acabou de se classificar. Então, assim... Ele tá vindo fazendo um trabalho muito bom. Como a gente sempre falou, eu falei no meu canal. Falo no canal da Integral Médica. Cara... Esse cara aqui é especial demais. Ele... Pra mim, não... Se não for... O melhor treinador do mundo, é um dos melhores. Porque tudo que ele toca... Melhora... Aprimora... Faz evoluir. Então, assim... É porque ele se doa. Entendeu? Porque ele vem aqui... Por causa do amor, né? Eu gosto. Eu faço isso com amor, Fernando. Eu gosto. Putz. Eu não... Eu não penso em mim. Eu não penso. Eu penso dos atletas. Eu quero... O melhor do atleta. Ontem o Vitor tava aqui, né? Ó... Choramos. Porque tava feliz. Ele conseguiu uma vaga pra Olympia. Vitor Chaves. Vitor Chaves também. Parabéns pra Olympia. Agora tá no Olympia. É isso. Cara... Tenta... Treinar alguém como o Johan treina. Você vai sair acabado aí. Tipo... Se você treinar uma pessoa, você já vai sair desgastado. Imagina treinar... Seis atletas por dia igual ele treina. Sete. Tá o tempo inteiro ali se doando. Então, é assim... Cara, graças a Deus de ter alguém como o Johan do nosso lado. Pra tá... Simplesmente... Absorvendo. É... Aprendendo. Tá ali no dia a dia. Sentindo, entendeu? Pra mim é uma honra muito grande estar sempre aqui. É... Sentindo a sintonia dos dois. Essa aqui, Bragas. É... Tô fazendo duas dessas. As outras são... São zero. Vamos lá treinar. Deixa o homem terminar de comer. Deixa eu fazer o treino daquele jeito. Aquele treino... Aquele treino... Treino leve... De descanso... Pouca carga... Pouca repetição... Aquela coisa bem... Bem... A escola austríaca. É reta final, né? É reta final... No treino é pesado... Cheio de carboidrato... Cheio de energia... Agora não dá bagagem mais nada... A gente tá falando aqui que foi o melhor investimento dele em 2022. Esse daqui eu deito na cama pra fazer agora a saturação... Deito na cama lá... Ficou sem televisão... Só que... Ainda ele vai fazer um caludo maiua... O que é? 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 O peso... O peso corporal... Quando eu faço dieta mesmo, os bonecos começam a ficar até tudo largo, a cabeça até diminui. Então, vamos lá. Fica. Vai, vamos. Mais três. Sobe, fica. Duas. Toma. Segura. Uá. Quem foi o início do vídeo? Treino leve. Finalização treino leve. Está leve, não é? Está leve. Obrigado. Sita bom. Vai. 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 Estou me mantendo nessa faixa, eu estou comendo mais vinho, fazendo cardio, é um peso que eu estou me sentindo bem, 117, 118, é um peso que agora eu não sinto mais dificuldade de manter, não faço mais nenhum esforço para manter esse peso corporal. Deixa o peso tomando, entendeu? Depois vai subir de novo um pouquinho, vai para 118, vai mantendo. Não adianta, você sobe 5 quilos e depois você não vai aguentar. Eu vi você com 120 quilos, quase morrendo. 125, eu estava... Nossa, eu estava preocupado. Vai, vai, vai. Vai, vai. Tira. Vai. 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 Postura. Vai. Postura. Vai. 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 5. 1. 2. 3. 4. Caralho. Que porra é essa, velho? Olha isso, até fibrando o peito, velho. 2. 1. 2. 1. 1. 1. 2. 1. 2. 2. 3. Tira. Ok. Vai, Thiago. Pera, 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 pera. Solta, solta. Pera, pera, pera. É uma desmaga, velho. É. 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 Vai. Cinco agora. Vai. 1. 2. 3. 4. É. Nossa, Zuzio foi. Zuzio foi sozinho. Que ele fez. Segura embaixo. Segura. Vai. 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 Que monstro. Olha isso. Ela está cavando. 1. 1. Tá ok. 2. Olha. Olha isso. Isso. Mais. Mais. Busca mais. Vai ganhar essa porra. Tá bom. Isso. 3. 1. 2. 3. Vai. Uma. Vai. 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 2. Uma. Segura. Ok. Uh. E vamos. E vai. Vai. Foi. Vai. Vai. Ouço. Vai. Passeiro. Vai. Postura na estufa. Ah, 3. Três. Uma. Ok. Descabelado. O cabelo que restou. Você está sem cabelo, então eu sou careca. Três. Três. Dois. Uma. Umad, допosição, vamos para o movimento. Três, dois, uma, tia! Vai! Ok! Vamos! Vamos! Vai! Solta! Vai! Solta, vai, solta! Isso! Fecha! Smaga! Vai! Isso! Fecha! 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 Vamos! Isso! Oh, baby! Solta, mano! Beleza! Vai! Vai! Toma! Colau aas! É isso aí. Três. 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 Certo. Três. 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 Tem mais furo, tem muita os furos do cinto, mano, cinto rico, tá vendo? Vou fazer um furo a mais. Vamos fazer um furo a mais. Tipo isso. Tome. Tome, tome. 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 . 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 Vamos lá. Tchau, tchau. 3, 1, ok. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Curte, compartilha e comenta. Tchau, tchau.